É o mineiro, é o mineiro desconfiado, ele é veiado. E o mineiro, você sabe como é que faz pra colocar 20 mineiros dentro do Fusca? É só falar que não cabe. Ô bicho, é moço! O mineiro, quando ele influi com a coisa na cabeça, ele vai até o fim. Chegou o mineirinho na zona, terninho de brimbejo, burziguinho, chapéu ali em Panamá, olhou pro dono da zona e falou assim, E aqui, tava a fim de pegar um trem diferente hoje. O dono da zona, o que o senhor quer? Uma loira, uma morena? Ele falou, não! Queria um trem diferente, sim, diferente mesmo. Mas diferente como? Eu queria comer um viadinho. Falei, rapaz, não tem viadinho. Falei, rapaz, tô com mil real pra gastar, quero comer um viadinho. Aí o dono da zona cresceu, usou o mil real dele, Falei, peraí, aguenta a mão. Foi lá no Sersão, leão de chacra. Um crioulo, dois metros de altura, setenta de largura. Quando viaja, não paga passagem, paga frete. Não tem certidão no nascimento, tem escritura, de tão grande que o homem é. Faixa preta de jiu-jitsu, parate, taquendo, sargento da polícia, faz bico na zona. Sersão, tem um dinheirinho com mil real pra gastar, procurando viadinho, não tem viadinho. Faz o seguinte, entra no quarto com ele, dá um pau nele, deixa ele acordar. Depois de três dias, naquele acordar, nem vai lembrar o que aconteceu. Mas pega milão dele, quinhentinho pra mim, quinhentinho pra você, topa, opa, agora. Aqui, ó, vamos ver, vamos ver, viadinho. Entrou os dois no primeiro quarto, e o pau tourou. E voava cadeira, e voava criado burro, e ia abaixo, aquela gritaria, o treino tá pegando. E pá, aquela gritaria, quebrando tudo, rasgando, curtindo, dali 40 minutos, quietou. Quietou, sai a mulherinha ajeitando as cartas. Brabinho, rapaz, não queria dar, não. E o mineirinho, o mineirinho foi no cassino, jogou, tinha uma roleta, só espiando a roleta, assim, o trem comendo um sordo na roleta, o povo ganhando dinheiro, eu ia na roleta, né? O caboclo chamou ele pra jogar, não quer jogar? Falei, não, tô sem parpite, arrisca o número aí. Falei, não, tô sem parpite, joga o número do seu sapato. Pai, o Carlos, 41. 41. Põe aí, tá com sorte, joga de novo. Não, agora eu tô sem parpite, né? Agora eu tô sem parpite. Mas, rapaz, joga a sua idade. Pai, rapaz, eu tô com 55. 55. Deu de novo. Não, rapaz, mas você tá com muita sorte. É agora, joga tudo. Agora acabou o parpite, não tem parpite nenhum, não. Rapaz, joga o tamanho do seu pinto. Pai, 23. 15. Você não sou exibido, eu ganho. É mentira. Não, rapaz, joga o tamanho do seu pinto. 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 Obrigado.